Já que falamos de emprego temporário, tem emprego na região de Ouro Preto. Alô, Ouro Preto! Confere aí. O Grupo Vila Galé Hotéis está restaurando o prédio histórico do Colégio Dom Bosco, que irá operar como hotel a partir do ano que vem. Com o empreendimento, serão geradas 120 vagas de empregos diretas e 600 indiretas. A nossa aposta é, em parceria com a Prefeitura e com o Governo do Estado, começar muito cedo a fazer ações de formação junto de jovens, até sem experiência nenhuma. Nós preferimos dar uma formação de base, uma formação técnica, uma formação de postura e comportamental, logo muito cedo para chegarmos à abertura do hotel e ter gente preparada.